Sim, nós sabíamos que naturalmente somos melhores do que o Sertanense, obviamente. E também quando fizemos estas escolhas, tínhamos a consciência que temos valor suficiente para ganhar o jogo. São jogadores todos de categoria internacional, esta equipa pode ser escolhida para qualquer dos outros contextos competitivos, como eu disse na Antivisão, e muitos destes jogam aqui, jogam numa Liga dos Campeões, jogam no Campeonato Nacional, basta só às vezes a oportunidade. E nesse sentido, os jogadores entraram a saber aquilo que tínhamos de fazer. Estas equipas e estes jogos, normalmente, acabam por ser... complicam-se no sentido da outra equipa que tenta-se fechar o máximo possível, acaba por se posicionar muito de frente à sua área, nós temos que ir desgastando a equipa, temos que ir atraindo, mesmo quando atraímos, muitas vezes não saem ao nosso encontro e fica mais difícil. Depois de aparecer o primeiro golo, há um desbloqueio natural e a equipa contrária também desanima e isso acaba por ser positivo. Na segunda parte, nós forçámos, não entrámos em jogadas combinadas, entrámos com remates de fora, que também era algo que tínhamos que fazer. Acabámos por ganhar, a ganhar naturalmente, mas ganhámos mais do que propriamente o jogo. Ganhámos mais porque... Ganhámos um Yuri que há 48 horas jogou pela situação no apuramento para o play-off e hoje acaba por estar aqui 90 minutos com uma dinâmica muito boa. Ganhámos o Corxia, que fez o primeiro jogo oficial pelo Benfica. Ganhámos o Jonas e o Ferreira, que fizeram os dois golos. Um se contou, outro não contou, mas bons movimentos dentro da área. Ganhámos seis jogadores da formação a acabar na equipa do Benfica e, portanto, o Alfa Central, há aqui uma série de aspectos, e se calhar estou a me esquecer de mais algum, mas há aqui uma série de aspectos muito positivos naquilo que nós pretendíamos para este jogo.